Dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Um dinossauro Ser um dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Ativa o zoissauro Os dinos superfãs Ritmos da moda aqui No Alago E os dinos vêm para ouvir O som do zoe e curtir Todos dançam cá Na selva a música já cá está Dinossauro Ser um dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Amiga, salta e torna, pulilona, danzarina A primeira macaca fina Cristão e vós e não são poucos A paz e a grande só os tocos Dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Alguns dinossauro Alguns dinossauros tinham timidez Até nilingossauro Brinca de uma só vez Alguns pensavam Que era Odino o mais querido Até que o T-Rex Veio com seu registro Dinossauro Ser um dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Dinossauro Ser um dinossauro Toda a selva Habana fica sem restauro Diz e do Diz e do Diz e do Obrigado.